Música 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 Pessoas, beleza? Rafael aqui para mais um vídeo E bom galera, dessa vez Eu trazendo para vocês Um vídeo aqui De um pack de música O inscrito me pediu Um pack de música Beleza E eu resolvi estar atrás Esse pack de música galera Tem algumas músicas aqui Que eu uso nos meus vídeos Entendeu? Aqui tem 7 músicas galera Então isso é um mini pack Então eu espero que vocês gostem Do mini pack Baixem aí E essas músicas não tem copyright Então baixem aí As músicas, se inscrevam no canal Se não for inscrito Deixem seu like aí, compartilhem E é isso galera Valeu, falou e tchau